Esse é o DJ Adonai Dentro da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha glocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se se faz de santa, menos da evoca e pata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, posta no minha Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma 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 Tom Quer fuder, é fuder com os sem amor Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com os sem amor Vem pra cá sem sentimento Pode comete bala, pet bala, pet bala Ela prota na favela, pra fuder com o malvadão Ela prota na favela, pra fuder com o malvadinho É só martela, martela, martelo bucetão De baixo pra cima, toma brocada Vamos fuder fumando balão De baixo pra cima, toma brocada Vamos fuder fumando balão Nota, nota, 10 pra você, nota, 10 pra você que sentou muito firme pra tropa E isso é DJ Adonai pra cara!